Oi, oi pessoal! E aí, tudo beleza? Já tô aqui com a minha receitinha prontinha pra aplicar nos cabelos, gente. É uma receitinha que tem várias funções, porque como me pediram dicas para crescimento e queda, eu tô elaborando várias, amigas. Então, não deixe de se inscrever e ativar notificações, hein? Porque essa receitinha aqui, ela vai ajudar no crescimento capilar, no fortalecimento, combate a queda e engrossa os fios. Olha, amiga, não é tudo de bom? É maravilhosa! Então, deixe bastante likes, comente bastante também, porque eu quero ler muitos comentários hoje. Amigas que estão chegando nova, comente o que está achando das dicas e bora lá pra receitinha. Nosso primeiro ingrediente é o azeite de oliva extra virgem. Gente, pra quem não sabe, o azeite de oliva, ele tem tantos benefícios para o cabelo. Olha, ele estimula o crescimento, reduz a queda, hidrata, nutre, trata o couro cabeludo contra a caspa, retém a umidade da fibra capilar e reduz a incidência de pontas duplas. Vou usar duas colheres de sopa. Vamos usar também óleo de linhaça, porque ele possui muitas vitaminas e minerais e promove o crescimento do cabelo, impede a queda excessiva, ajuda a eliminar a caspa e a descamação do couro cabeludo. Nosso próximo ingrediente é pra quem quer deixar o cabelo mais forte, que é o depantenol. Ele ajuda na hidratação, nutrição e força para todos os tipos de cabelo. Vou usar, olha, uma tampinha. Amiga, se você está gostando da dica, dos ingredientes que eu estou usando, comente aí. Não esqueçam de deixar o like, hein? Vou usar também um ovo, gente, que é um ingrediente que eu amo muito, porque o ovo, ele fortalece bastante o cabelo e é excelente pra quem está com queda. Quem não gosta de cheiro de ovo, pode peneirar ele antes. Como eu não esquento pra isso, já uso há bastante tempo, então nem sinto mais cheiro de ovo. Até porque depois a gente lava o cabelo com shampoo e condicionador e some tudo. Gente, você vai aplicar antes da lavagem. Começa aplicando pelo seu couro cabeludo. Eu geralmente uso um chumacinho de algodão pra me ajudar, facilita bastante. É o que eu vou fazer, né? Vou usar o chumacinho de algodão. Passar em todo o couro cabeludo. Vou massagear. E o que sobrar, eu espalho o comprimento e pontas. Eu deixo agir duas horas, que é pro meu cabelo absorver todos esses nutrientes. Aí depois eu lavo e condiciono. Você pode repetir essa receitinha uma vez na semana. E a dica extra de hoje, minha amiga, é esse kit de shampoo e condicionador bomba de vitaminas da Scala. Que é um kit bem baratinho. Possui em sua fórmula o óleo de rícino, proteínas, vegetais, vitamina A, vitamina E e depantenol. Então eu vou deixar a receitinha agindo no meu cabelo por duas horas. Lá vai condicionar com esse kit de shampoo da Scala. E essa foi a dica de hoje, amiga. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. Compartilhe com as amigas pra elas se inscreverem e acompanhar o projeto Rapunzel. E você aí que só assistiu o vídeo, se inscreva, ative as notificações. E eu te vejo num próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.